Olá, sou o professor Katchan, vamos para mais uma videoaula de matemática, apresentando um problema muito interessante para aqueles que irão prestar concursos públicos e também vestibulares e Enem em 2021. É o problema das torneiras, então vamos lá para a resolução desse problema. Duas torneiras enchem o tanque em seis horas, sozinha uma delas gasta cinco horas mais que a outra, determine o tempo que uma delas leva para encher esse tanque isoladamente, ou seja, quanto tempo gasta a primeira e quanto gasta a segunda. Observe que a vazão das torneiras aqui é diferente, uma gasta cinco horas a mais que a outra. Se a vazão fosse igual para as duas torneiras, a resolução seria bem simples, como aliás já nós apresentamos em uma videoaula anterior. Então vamos lá. Vamos considerar X no tempo gasto para a primeira torneira encher o tanque. E, X mais 5, o tempo gasto para a segunda torneira encher o tanque. Portanto, em uma hora, cada torneira enche a seguinte fração do tanque. A primeira torneira, 1 sobre X, a segunda, 1 sobre X mais 5. Portanto, concluímos que, em uma hora, as duas torneiras encherão um sexto do tanque. Escrevemos a seguinte equação. 1 sobre X mais 1 sobre X mais 5 é igual a um sexto. Onde X é um número positivo maior do que zero. Então, como nós temos uma equação fracionária, eu devo tirar o mínimo multicomum dos denominadores. O mínimo de X, X mais 5 e 6. Como aqui não dá para decompor, o mínimo vai ser o produto do 6 vezes o X, vezes X mais 5. Então, os denominadores serão esse produto. Dividindo esse produto por X, vai sobrar 6, que multiplica X mais 5. Se eu dividir esse denominador por X mais 5, sobra 6X, que multiplica 1. Então, mais 6X. Dividindo esse produto por 6, sobra o X, que multiplica X mais 5. Então, nós temos essa fração. Como os denominadores são iguais, eu posso simplificar, porque isso aqui não é zero. Então, simplifica, simplifica, fica uma equaçãozinha com coeficientes inteiros. Então, eu tenho 6, que multiplica X mais 5, mais 6X, igual a X, que multiplica X mais 5. Distribuindo esse 6, eu tenho 6 vezes X, 6X. 6 vezes 5, 30, mais 6X. distribuindo o X, X quadrado, mais 5X. Como nós temos uma equação no segundo grau com o segundo membro positivo, o que eu vou fazer? Vou passar esses termos aqui para cá, igualando a zero. Então, eu tenho X quadrado mais 5X. Passando o 6X, fica menos 6X. passando esse 6X, menos 6X, menos 30, igual a zero. Então, nós temos que organizar. X quadrado, reduzindo essas três parcelas aqui, eu tenho menos 7X, menos 30, igual a zero. Portanto, uma equação do segundo grau completa, com A1, B menos 7, C menos 30. Vamos tirar o delta da equação. O delta da equação é B quadrado, menos 4AC. Como o B é menos 7, vou colocar dentro de um parênteses. Então, fica menos 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1, que multiplica menos 30. Essa potência ao quadrado dá 49. Esse produto aqui, de dois fatores negativos, dá mais 120. Portanto, delta 169. A fórmula de Bhaskara, para quem não lembra, é essa formulazinha aqui. Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2A. Tanto faz colocar o menos mais, como o mais e menos. Então, substituindo. B é menos 7. Como na fórmula nós temos menos, então nós vamos colocar um parênteses. Então, fica menos, menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 169, dividido por 2 vezes 1. Menos com menos dá mais. Raiz de 169 é uma raiz inteira, 13. Então, uma das raízes. 7 menos 13, dividido por 2. 7 menos 13, menos 6. Então, x vai ser menos 6, dividido por 2. x dá menos 3. Como nós falamos que x é tempo, não pode ser zero nem negativo. Então, essa raiz aqui não serve, está excluída. A segunda raiz. 7 mais 13, dividido por 2. 20 dividido por 2, x igual a 10. Então, a solução é x igual a 10. Portanto, a primeira torneira enche em 10 horas, e a segunda, 10 mais 5, 15 horas. Então, essa é a resolução do problema clássico das torneiras. Espero que tenham gostado desta videoaula e até o próximo. Façam suas inscrições no canal do YouTube do professor Katian para assistirem as demais videoaulas. Envie sugestões e chega por hoje. E aí Vamos lá.